Olá pra você que estuda Direito Constitucional pela primeira vez e ainda não sabe muito bem por onde começar. A professora Adriane Faut pode te ajudar neste aulão de princípios fundamentais. Se você gostar do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e também comentar. Quem sabe a professora Adriane Faut não responde ao seu comentário, à sua dúvida. Boa aula! O meu nome é Adriane, apesar da voz, Adriane Faut e a nossa disciplina é o Direito Constitucional. Eu vou fazer algumas abordagens iniciais aqui, ó, pra você que está começando o estudo Direito Constitucional. Pra você que nunca estudou Direito Constitucional. Como que eu tenho sucesso numa prova em Direito Constitucional? E eu falo também pros antigos. Nós não podemos mais, você que está estudando um ano, dois anos aí de Direito Constitucional, você não pode se dar o luxo de ir pra uma prova de PF, PRF ou qualquer outra prova aí que você vai fazer, carreiras policiais, que tenha constitucional e errar questões de Direito Constitucional. Por quê? Porque não erram-se mais questões em Direito Constitucional. Direito Constitucional é uma matéria que a gente tem que ir pra prova pra gabaritar. Vocês estão entendendo? Não posso ir pra prova pra fazer uma provinha mais ou menos de Constitucional. Por quê? Porque português é um inferno. Vocês concordam comigo? Português é um negócio... Pô, que merda é essa? Você entendeu? A gente fala essa língua, né? Informática é outro negócio mais zoado do que o zoado. É ou não é? Eu tava assistindo aquele evento, acho o erro do NSS, porra, aquilo lá e o João Paulo dando aula fora as piadinhas dele, né? Fora as piadinhas e eu fiquei pensando, cara, isso é muito louco. Isso é muito fora daquilo que a gente tá acostumado a ver. Diferente das matérias de Direito. As matérias de Direito, Direito Constitucional, o próprio Direito Penal, que vocês geralmente amam, adoram, elas são matérias que estão diretamente ligadas ao dia a dia. Isso passa no jornal, você vê, você acompanha, você consegue contextualizar. Então as pessoas tendem a aprender mais fácil o Direito Constitucional. Isso não é difícil com o resto das pessoas. Isso significa que o pessoal aí com quem você vai competir vai muito bem em Direito Constitucional. Então o nosso projeto não é ir mais ou menos em Direito Constitucional. Ah, eu fiz uma prova boa, deu oito questões e acertei quatro. Você fez uma prova nojenta de Direito Constitucional. Você fez uma prova ridícula de Direito Constitucional. De oito você tem que errar o quê? Uma, duas, num pau bravo. Mas o projeto nosso é o quê? Gabaritar Direito Constitucional. Beleza, professora, estou determinada, estou determinada a gabaritar Direito Constitucional. O que devo fazer? O que devo fazer é você primeiro ter uma Constituição Federal. Vou insistir nisso. Vou insistir nisso. Tem pessoas que não têm uma Constituição Federal até hoje. Não preciso comprar a Constituiçãozinha nem nada, mas imprimam uma Constituição Federal na internet. Estou no Xerox, está caro. Sei lá, cara. Faz um malabares no semáforo. Não sei. Descola aí e imprime uma Constituição. Pelo menos os artigos que nós vamos mencionar agora nessa parte introdutória. E o legal, que eu gostaria que vocês fizessem isso, é ter a Constituição e, à medida que a gente for vendo os artigos, você vai grifando. Aí, depois que a gente terminar o nosso ciclo, que vai ser um ciclo de sete aulas, você vai se deparar com os artigos que você grifou e você vai relê-los, relê-los. E daí eu não vou estar girando mais na turma de vocês, mas você está fazendo o quê com os seus artigos de Direito Constitucional? Você está relendo eles sempre. E você mantém isso fresco na sua cabeça. Então, eu acho que é muito importante você ter uma Constituição para você chamar de sua. Para você pegar ela e grifar ela. Você ver os artigos depois que você estudou. Primeira coisa. Leitura da Constituição. Segunda coisa. O Direito Constitucional, ele abrange várias coisas. Então, por exemplo, como que os caras fazem para criar... Os caras que eu estou falando é CESP. Eu não estou falando diretamente para a banca agora. Como que a CESP cria uma questão de Direito Constitucional? De onde que ela tira tanta inspiração? Ela não tira da cabeça louca dos examinadores. Algumas sim. Algumas sim. Mas em regra, não. Em regra, ele tira de onde? Ele tira das chamadas fontes do Direito. As fontes do Direito são quem? A doutrina condicional. E o que é a doutrina condicional? O que os autores do Direito Constitucional escrevem. O que os caras que pensam o Direito Constitucional estão escrevendo a respeito disso. São os livros. Ah, professora, então tem que ter uma doutrina de Direito Constitucional? Não. Para você, não. Alguém vai fazer delegado aqui para delegado de polícia? Se alguém fosse fazer, eu ia falar, inclusive, depois que eu não vou conversar bem certinho sobre a doutrina que você deve ler. O cara vai fazer para delegado de polícia? Ele, sim, vai ter que ter uma doutrina, algo mais aprofundado. Você que vai fazer PF, PRF, você não precisa. Você precisa de um material didático bom. E daí tem a apostila, tem o próprio material nosso, que a gente disponibiliza em aula. Mas o mais importante é você construir o material seu. Como que você constrói o material seu? O material das aulas, o material que você tem de apoio, sei lá, uma apostila, alguma coisa. E você faz o teu resumo, aquilo que você vai construindo. Esse vai ser o seu melhor material, sua melhor doutrina. Quem traz o aprofundamento necessário nas áreas do direito é o próprio professor. A SESP está cobrando mais doutrina disso ou naquilo. Quem já teve aula comigo em outros ciclos vai ver que essa aula é completamente diferente em alguns tópicos. Por quê? Porque a SESP 2015, ela trouxe muitas questões doutrinárias. Muita doutrina. Só que o professor, ele geralmente dá aula há bastante tempo. Eu dou aula de direito constitucional há sete anos. Então, eu sei olhar para uma questão e falar, porra, o cara está usando a doutrina do professor fulano e tal. Você não vai ter isso aí, senão você vai sair comprando um monte de livro. Não faz o menor sentido. Então, eu consigo identificar quem é o doutrinador que o cara está usando e a gente traz isso para as aulas. Então, quem te dá o aprofundamento doutrinário necessário vai ser o professor em sala de aula. É isso que eu vou fazer com vocês. Além disso, eu tenho a jurisprudência. O que é a jurisprudência? São as decisões dos tribunais. Especialmente em matéria de direito constitucional, a nossa jurisprudência é a jurisprudência do STF. CESP, historicamente, gosta muito de jurisprudência do STF em provas de carreiras policiais. Então, a gente dá bastante atenção a essa parte da jurisprudência. Depois que você leu a Constituição, tem um material didático. Não faltam as aulas. Professora, eu estou estudando há dois anos. Você fala, eu consigo dublar você já. Eu dublo você. Se você quiser, você desce daí e eu dou a aula no seu lugar. Incrível. Não faltem as aulas. Me ajude na aula. Colabore. Participe. Vamos construir uma aula melhor ainda. Mas não faltem as aulas. Sempre tem algo novo, que muitas vezes nem está no material. Mas eu estou estudando todos os dias. Todo mundo aqui estuda todo dia. Eu também estudo todo dia. Aí eu vejo uma questão diferente lá da CESP, do fim do mundo lá. Aí eu falo, puta, essa questão é legal. Não está no seu material, mas eu comento ela em sala. Então, você precisa estar em sala para poder acompanhar o que a gente está tratando. Então, assistir o pessoal do online. Assistir as aulas online também é bem importante. Não só os aulões. Tem que assistir o regular também. Ai, professora, eu estou com preguiça. Quem veio do online aqui? Olha, bastante gente. O online deve dar uma preguicinha, não dá? Tipo assim, que negócio chovendo. Você vai falar assim, vou para a aula? Vou assistir a aula, que nem vocês estão aqui? Você vai dar uma cochiladinha. Vai dar uma olhada no vizinho. O que ele está fazendo. É ou não é? Acaba a gente fazendo essa distração. Por isso, você tem que ter muito foco e muito objetivo. Tem que assistir as aulas do regular. Depois que você assiste as aulas, tem um bom material. E lê a Constituição Federal. Você faz exercícios. Não adianta fazer muita gente. Ah, professora, eu nem leio o material. Vou direto para o exercício. Que louco. Ah, não. Eu aprendo só pelo exercício. Direito, você tem que ter a base teórica para você poder fazer exercício. Senão, a gente começava a aula com exercícios e depois estava a parte teórica. Mas é o contrário. A gente tem a teoria para depois o exercício. Professora, quantos exercícios eu devo fazer? Muitos. Quantos, professora? Muitos. Até o quê? Até o braço cair. Até correr um sangue, uma lágrima de sangue do olho esquerdo. E você fala assim, puta, agora estou cansado. Então, fazer muitos exercícios. O simulado ajuda muito. Apesar de que esse simulado de condicional que vocês tiveram aí por último, desconsidere. As questões não são minhas. Não são minhas. Inclusive, já entrei em contato com a central de simulado. Vocês querem o quê? Me foder. É isso que vocês querem. Me destruir. É isso que vocês querem. Da onde vocês tiraram essas questões? Que banca? Que ano? Não existem essas questões em banca. Então, claro, algumas sim. Também não é assim. Mas tem umas três questões lá que são completamente zoadas. Quem fez recurso vai fazer uma questão linda de anular elas. Só me mandar que eu anulo elas. É o penúltimo? Não é o último? É o penúltimo. De sexta-feira. Esse aí. Famigerado. Desgraçado. Simulado. Porque eu fico também frustrada com o simulado ruim. Como assim? Da onde você tirou essa questão? Seu loque. Mas a gente já ajeitou isso para dar tudo certo. Então, o simulado é muito importante. Não deixe de fazer o simulado. Se vocês seguirem todas essas etapas, eu garanto para vocês, mas garanto do tipo, bato no peito mesmo, que você vai fazer uma excelente prova de direito constitucional. E excelente prova para a gente é o quê? Meio a meio? Meio a meio? Meio a meio? É gabaritar direito constitucional. Só que eu preciso que você faça isso que eu estou pedindo para você fazer. Certo isso? Sim. O que nós vamos trabalhar nesse ciclo? Eu queria, na verdade, vou falar, está no online, né? Eu queria, na verdade, são 28 horas a gente tem. Eu queria umas 40, juro para vocês, queria umas 40 horas de direito constitucional para a gente falar tudo que pode cair em todos os editais do mundo, de carreiras policiais, só que a gente não tem essa possibilidade, apesar que eu vou dar uma negociada ainda. Calma. Mas o que nós vamos trabalhar nesse ciclo? São sete aulas. Eu vou trabalhar o seguinte, na primeira aula, na aula de hoje, nós vamos falar de princípios fundamentais. Tema que a SESP cobrou em todas as provas do ano passado. Todas. Não teve uma prova que tinha no edital princípios fundamentais que não veio a questão de princípios fundamentais. Só que ela veio aqui, não decoreba, não literalidade. Ela veio trazendo interpretação e doutrina. Por isso, a gente vai dar uma atenção bem especial a esse tópico aqui, primeiro, que trata do artigo primeiro da Constituição ao artigo quarto. O segundo tópico da nossa aula serão os direitos fundamentais. Isso é para você se sintonizar aí que nunca viu, né? Meio que saber o roteiro do que nós vamos trabalhar. Os direitos fundamentais são aqueles direitos básicos, base do cidadão, previstos na nossa Constituição Federal. E eles se dividem em cinco grandes núcleos de direitos fundamentais. Eu tenho o primeiro, que são os direitos individuais e coletivos, que estão onde? No artigo quinto da Constituição Federal. E não importa o tipo de prova que você vai fazer. O artigo quinto tem que ser o artigo do seu coração. E nós vamos chegar num ponto, e me prometo que a gente vai chegar nesse ponto incrível, que essa turma vai estar bem homogênea. E eu espero que até o meio do ano a gente esteja assim, lá por agosto, setembro, a gente vai estar bem homogêneo. Ao ponto de você estar olhando no jornal, ou vendo um negócio, você identificar a violação de direitos fundamentais. Vai ser um negócio incrível. Você vai ver o negócio e você vai falar, puta, isso viola a Constituição. E vai ser uma coisa tão natural, que a hora que vier a prova, você vai dar uma risada. Você vai falar assim, nossa, essa prova está muito tensa, vou lá para Direito Constitucional para dar uma relaxada. Tipo, vai ser assim, entendeu? Vai ser incrível. Segundo tópico. Direitos sociais. Direitos sociais são um tópico um pouquinho desprezadinho por carreiras policiais. Mas atenção, tem muita coisa aqui que dá para trabalhar. Aqui eu vou do artigo 6º ao artigo 11º da Constituição Federal. O artigo 6º elenca os direitos sociais. O artigo 7º vai falar dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E o artigo 8º ao 11º vai falar de direitos coletivos dos trabalhadores. Tem muita coisa aqui. Então, nós vamos sim ter aquela aula chatinha, tópico por tópico, de direitos sociais, explicadinho. Porque é importante que você tenha isso detalhado. Eu tenho ainda quem mais? Os direitos de nacionalidade. que estão no artigo 12º da Constituição. Eu tenho os direitos políticos do artigo 14. Eu tenho ainda partidos políticos lá no 16 e 17. Isso significa que direitos fundamentais, eles vão do artigo 5º ao artigo 17. Isso você tem que criar intimidade, amor com esses artigos. Você manjar muito bem isso aqui, é 50% da tua prova certeza. Certo? Aí, eu tenho o que mais que eu vou tratar. Mais coisas ainda. Eu vou falar ainda de organização do Estado. Organização do Estado começa a partir do artigo 18 da Constituição Federal. Aqui é toda a estrutura política administrativa do Estado brasileiro. Vamos falar da União, dos bens da União, da formação dos Estados, criação de municípios, como é que funciona toda essa estrutura política administrativa. E vamos dar destaque para a questão das competências constitucionais. As competências constitucionais, isso aqui mata candidato. Vou te falar. Os caras acabam criando muita intimidade isso aqui, gostam muito de direitos fundamentais e pulam competências constitucionais. Só que a gente não pode se dar ao luxo de errar a questão de constitucional. Então, nós vamos acertar também a questão de competências. Onde que estão as competências na Constituição? Do artigo 21 ao artigo 24, os principais. Mas eu também tenho no artigo 25 as competências dos Estados. Especialmente no 30 as competências dos municípios. E para finalizar, nós vamos falar da organização dos poderes. Em organização dos poderes, nós vamos falar de todos. No último ciclo eu não falei de legislativo com vocês. Nesse nós vamos falar de todos. Nós vamos falar de poder executivo e nós vamos falar de organização do poder executivo, da função administrativa, atribuições do presidente da república, responsabilidades do presidente também. Vamos falar de poder legislativo, sempre na esfera federal. Porque o que cai para você é estrutura federal. Não cai essa parte da estrutura estadual. Poder legislativo, nós vamos falar da organização, poder legislativo federal, da composição, estrutura e ainda as imunidades parlamentares. Ainda eu tenho o poder legislativo e o poder judiciário. Poder judiciário cai para vocês. E cai, inclusive, competências do STF e competências do STJ. Mas que a gente vai esquematizar, fazer um material bem legal para você, para você memorizar isso aqui. Essa vai ser a nossa estrutura de aula. Você pode ir adiantando, pelo menos, a leitura dos artigos da Constituição. Tranquilo para vocês? Sim? Beleza. Então, vamos começar aqui com princípios fundamentais. Antes de qualquer coisa, eu quero perguntar para vocês o que é uma Constituição. Para que serve uma Constituição Federal? Ah, Sona. Para a gente decorar ela. Passar na prova. Clão. Também. Mas não só. A Constituição Federal é a lei maior de um determinado Estado. Então, é ela que prevê os chamados direitos fundamentais. Então, ela que vai dizer quais são os direitos mais básicos, inerentes daquele Estado. E ela que vai determinar, por exemplo, a separação dos poderes, que é algo imprecidível em um Estado democrático, que se separe poderes. Ela que vai dizer assim, olha, a União vai ter competência para tratar dessa ou daquela matéria. Que é essa parte de organização do Estado aqui, repartição de competências. Então, a Constituição, ela serve basicamente para estabelecer direitos fundamentais, para estabelecer competências constitucionais e ainda para separar os poderes. A Constituição, no nosso texto, na nossa norma, no ordenamento jurídico, eu tenho uma estrutura das normas. que é o que está aí no seu material. No topo, mandando em tudo isso aqui, nós temos quem? A Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela é a norma maior. Ela que manda em todas as leis. Tudo aquilo que for contra a Constituição é chamado de inconstitucional. Tudo que viola a Constituição, portanto, é inconstitucional. Abaixo da Constituição, nós temos quem? As leis. Que são os chamados atos normativos primários. O CESP veio com essa expressão. Leis ou atos normativos primários. Abaixo das leis, eu tenho quem? Os decretos, os regulamentos, os atos normativos, que são chamados de atos normativos secundários ou de segundo grau. Esses atos aqui, em regra, eles usam regulamentar as leis. Então, essa é a hierarquia básica das normas. E você entendeu para que serve a importância de uma Constituição Federal. Agora, o que é o Estado? O que é um Estado? O Estado é uma sociedade política que possui alguns elementos bem importantes. Então, a gente fala, o Estado brasileiro. Mas o que é um Estado? O que é essa organização chamada Estado? Então, o Estado é uma sociedade política que possui os seguintes elementos. Primeiro, povo. O que é povo? Como é que a gente sabe que um determinado pessoal faz parte do povo brasileiro? Como é que a gente sabe disso? O que a Constituição nos diz, professora, em algum lugar? Sim. Quando ela define os critérios de nacionalidade. Então, o povo brasileiro, ou povo, está dentro do conceito, aquele que é nacional de um determinado Estado. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Podem participar. Olha que coisa incrível. Pode participar, pode piscar, pode mexer a cabeça, pode fazer algum sinal de vida aí embaixo também. É ou não é? Assim, eu não vou me sentir dando aula para só cabeças. É ou não é? Tem pessoas aí que estão me entendendo. Então, pisquem. Não fiquem me piscando. Não. Mas participem. Colaborem comigo. Sim ou não? Povo, então, é aquele que é nacional de um determinado Estado. Só que existe uma diferença entre tal de povo, população e que aí? Nação. População. Então, povo é um conceito relacionado à nacionalidade e é, portanto, um conceito que nós definimos como sendo jurídico-político. Já população é um conceito numérico. É o número de pessoas que estão em um determinado Estado naquele momento. Então, eu conto o número de pessoas que estão aqui presentes e eu chamo isso de população. Agora, nação. Nação é um conceito sociológico. É a união de pessoas com algum vínculo histórico, linguístico, cultural. Não venham com argumentos, tipo, professora, por exemplo, a nação corintiana. Não. A nação corintiana, apesar de ter comportamento próprio, língua própria, tem uma língua que os identifica, ela não é uma nação. Preciso de mais elementos para constituir uma nação. O que nos importa enquanto elemento do Estado é o conceito de povo, apesar da Constituição utilizar muitas vezes o critério da população. Eu tenho ainda território. O que é o território? Território é o espaço geográfico em que o Estado vai exercer a sua soberania. É onde ele vai mandar. É onde ele vai aplicar as suas leis. É onde ele vai dizer, aqui vai funcionar dessa forma. Aí eu pergunto, território é apenas as divisas do Estado brasileiro? Não. Porque eu posso ter território nacional fora do Estado brasileiro? Posso. Então, por isso nós dizemos que território não é um conceito geográfico. Território é um conceito jurídico. Eu escrevi de preto, escrevi de preto. É um conceito jurídico. Porque é um conceito dado pela lei. É a lei que vai dizer o que é território ou não brasileiro. E vocês veem isso de forma mais acentuada nas questões do direito penal. Não tem uma questão da extraterritorialidade, da lei penal, coisas assim? É isso aí. E o último elemento do Estado é a chamada soberania. O que é soberania? Isso aqui é bem legal. A SESP já trouxe questões bem bacanas a respeito do conceito de soberania. Soberania significa duas coisas. Significa ser supremo. E significa ser independente. Significa dizer que é quem dá a última palavra dentro do seu território. É o Estado brasileiro que dá a última palavra dentro do seu território? Sim ou não? Sim. Seja através do poder executivo, do presidente da república. Seja através do próprio poder judiciário, através do STF, em algumas situações. Ou através da própria lei, ou não é? Mas é o Estado brasileiro que vai dizer. Aqui funciona dessa forma. Não existe nenhum outro poder semelhante ao poder do Estado. Isso é ser soberano. Além disso, nós falamos soberania é ser independente. Por isso, nós dizemos que supremo em um plano interno e independente em um plano externo. Externamente significa para outros estados. Os outros estados do mundo veem o Brasil de forma independente. Ou seja, ele não depende de nenhum outro Estado. Mas isso é de uma forma externa. Então, vamos lá. O que é soberania? Soberania é ser supremo internamente, para os seus membros, para o seu povo. E significa ser independente para os outros estados. Ou seja, dentro de uma ideia externa, internacional. Certo isso aqui? Sim ou não? Ok. Eu tenho vários princípios que regulamentam a organização desse Estado. O primeiro deles que a gente vai falar é o chamado princípio federativo. O princípio federativo, ou federalismo, é o que define a nossa forma de Estado. São duas as formas de Estado conhecidas. Eu tenho a forma de Estado unitária. E eu tenho a forma de Estado composta ou complexa. Vamos ver a diferença entre uma e outra. A forma de Estado unitária é aquela que eu tenho um poder político que manda em todo o Estado. Estados que tenham território reduzido, geralmente adotam a forma de Estado unitária. Porque daí ele consegue controlar todo o seu território com apenas um poder político. Agora, no Estado como o nosso, não tem como, vocês concordam? O território, imagine que eu tivesse um ente só para mandar em todo o território nacional. Seria muito complicado. Como que ele vai controlar o que o povo precisa, o que o povo não precisa? Por isso que a nossa modalidade de Estado não é unitária. A nossa forma de Estado é composta. Dentro da forma de Estado composta, significa que eu tenho, então, aqui, um poder político. Aqui, logicamente, eu vou ter quantos? Mais de um poder político. Eu tenho duas formas de Estado compostas importantes. Tem um monte, mas tem duas mais importantes. Que é a federação e a confederação. A federação é uma forma de Estado adotada no Estado brasileiro. E o que é a confederação? Elas têm uma diferença entre elas. A professora Sérgio vai perguntar para mim características da confederação? Não. Ela vai te perguntar as características da federação e vai afirmar uma característica da confederação. Por isso, eu acho lógico para você entender que a gente faça diferença entre uma e entre a outra. Então, me ajudem. Vamos comparar aqui elas. Em uma federação, eu tenho a união de entes federativos com uma característica bem importante. Esses entes que formam uma federação, eles são autônomos. Então, olha aqui. O nosso Estado é chamado como? República Federativa do Brasil. Esse é o Estado brasileiro. Esse Estado brasileiro aqui, ele tem o que nós vimos ali antes? Os elementos do Estado. Sober-irania. Não tem soberania? Quem compõe a República Federativa do Brasil? Quais são os entes políticos aqui? Tem o que? União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. É isso que diz o artigo 1º da Constituição. Que vai dizer, a República Federativa do Brasil é a união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal. Quando ela fala, e todos eles são o quê? Ao? Oi, pode apagar. Todos eles são autônomos. Eu disse que a República Federativa do Brasil, ela possui soberania. Enquanto que esses entes aqui, eles possuem autonomia. Disso a gente trai a primeira característica. Em uma federação, os entes que compõem o Estado federado são entes autônomos. Então, uma confederação nada mais é do que uma junção de vários países que se unem para formar uma forma de Estado diferenciada por algum interesse econômico, político, qualquer coisa. Agora, a federação é a união de entes autônomos. Grave isso para a sua vida. Quando a federação é formada, eu preciso estabelecer como que vai funcionar. Não preciso estabelecer? A gente vai fazer uma união. Esses entes vão ser autônomos. Tá, mas toda a união... Isso é vida. Olha como constitucional é vida. Ensina coisas lindas para a gente. Toda a união, quando ela é de verdade, ela tem uma formalidade para ser realizada. É ou não é? É, percebam. Casamento. É ou não é? Ah, mas a gente não precisa casar. A gente está junto. Uhum. Uhum. Toda a união que se preze tem uma formalidade. Tá? Fica a dica. Por isso que esses entes que formam uma federação, eles se uniram. Só que eles se uniram e falaram, vamos escrever isso aí. Vamos escrever isso aí. Vamos escrever isso aí onde? Em uma constituição federal. Então, o pacto que une entes autônomos, que é o chamado pacto federativo, ele é formalizado, ele é documentado em uma constituição. Já o acordo, esse pacto, em uma confederação, não é em uma constituição. Vai ser onde? Em um tratado internacional. Estados soberanos se relacionam com outros estados soberanos através de tratados internacionais. Eles se conversam através de documentos internacionais. Tratados internacionais. Justamente porque aqui os caras são autônomos e aqui os caras são soberanos, é que a terceira característica é tão importante. Numa federação, não existe o chamado direito de secessão. Professora, o que é isso? Direito de secessão é o direito de se separar. O direito de sair de uma organização federativa. Numa federação, isso não existe. Então, você já deve ter ouvido aí, cadê os gaúchos da sala? Não temos gaúchos? Temos uma galdéria. Uma tica lá. Quem vai dizer? É ou não é que os gaúchos acham que tem que separar o Estado do Rio Grande? Tem que largar essa palhaçada de Brasil. A gente nem sabe o que é carnaval, que merda é de carnaval. O importante é o CTG, é ou não é? O importante é o CTG. Mas carnaval, que loucura esse, só para gastar dinheiro, só para gastar os nossos impostos. Vamos nos separar do Estado brasileiro. Pode isso acontecer? Na atual Constituição Federal? De forma alguma. Porque não existe o direito de secessão. Agora, eu posso dizer que dentro da federação, esses entes podem se organizar de forma diferente? Eu posso desmembrar Estado, criar Estado, retirar uma parte do Estado para criar outra coisa? Posso fazer ou não posso? Isso eu posso. O que eu não posso é alguém se deslocar e sair da federação. Agora, se aqui os caras são soberanos, eles se mandam. É ou não é? Não são soberanos? Se mandam. Se eles quiserem sair da confederação, eles podem? Pode. Por isso que a terceira característica aqui na confederação é a existência do direito de secessão. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Sim? Ok. Essas são as principais características do federalismo. Eu quero que você pegue no seu material ali, e nós vamos fazer tipo um checklist. Eu coloquei algumas características que eu observei na doutrina recentemente adotada pela CESP. E essa doutrina, ela traz as seguintes características do federalismo brasileiro. Mas você vai ver que a gente vai fazer um checklist e vai ficar bem tranquilo. Estou lá nessa parte negritadinha, características do federalismo brasileiro. Primeiro lá. Caráter indissolúvel do vínculo federativo. É indissolúvel? O que a gente falou? É indissolúvel, porque não existe direito de secessão. A segunda. Formalização por meio de uma constituição. Então, quem une esses entes é uma constituição. Terceiro. Repartição de competências entre o poder central e os entes parciais. A CESP usa exatamente essa expressão. Poder central aqui significa vontade da união. E os entes parciais significam a vontade dos estados, dos municípios. Existe na nossa constituição repartição de competências? Sim. Falei, inclusive, que era um dos topos que nós vamos abordar em sala. Para existir, então, um Estado federado, eu preciso que exista repartição de atribuições constitucionais. É a mesma coisa dizer assim, você mora com alguém, só que essa pessoa diz assim, ó, você não precisa pagar nada. Olha que coisa boa. Só que já que você não paga nada, você pode mandar? Muito ou não? Pode mandar? Filho, se você não paga, você não manda. Isso é uma regra mundial. Já dizia sua mãe, enquanto você morar debaixo desse teto, quem manda sou eu. É ou não é isso? Todo mundo sabe essa regra universal. Agora, quando a gente fala dessas vontades parciais, o que significa? Quando a constituição diz assim, ó, a União vai tratar disso, daquilo ou daquele outro, ela diz, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquele outro. Ela deu atribuições. Isso significa que esses entes podem mandar. Agora, se você não paga, você não faz nada, você também não manda. Então, os entes federados, eles são autônomos, porque eles têm atribuições próprias dadas pela constituição. Então, imagine uma questão que traga um Estado hipotético. Que diga assim, considere o determinado Estado, para você dizer se aquilo é ou não uma federação. Aí ele diz lá, possui pacto dissolúvel, formalizado em uma constituição, mas todas as competências são atribuídas a um único ente. Isso é uma federação? Não. Para ter uma federação, eu preciso de atribuição distribuída entre os entes políticos que compõem aquela federação. Certo isso? Sim ou não? Sim. Próximo. Soberania do Estado Federal. Isso é bem importante. Quem tem soberania é sempre o Estado Federal. E os outros entes possuem autonomia, que é a quinta característica. A sexta. Direito de participação das vontades parciais na vontade central. Olha que legal isso aqui. Eu quero que vocês pensem, eu não quero que vocês decorem. Isso aqui não precisa decorar, tem que pensar. Quando nós falamos assim, a turma de carreiras policiais noite quer mais aulas de constitucional. Eu sei que vocês já querem. Sinto isso. Querem mais aulas de direito constitucional. Para eu tirar essa conclusão, vou imaginar que eu só ouvi o Marlon. Tem como eu fazer valer a vontade da turma só ouvindo uma pessoa? Ainda mais o Marlon? Hã? Tem como não? Não, não. Definitivamente não. Isso significa que para eu poder formar a vontade do todo, eu tenho que ouvir vontades parciais. Concorda comigo? Eu tenho que ouvir o grupo, eu tenho que ouvir o pessoal, para saber se é realmente a vontade da maioria. Quando a união é formada, quando eu penso na vontade da união, a união representa a vontade de quem? Do todo. Não é isso? Quando eu penso, como que a união forma a sua vontade? Como a união sabe aquilo que é necessário para ela, por exemplo, fazer uma lei federal? Como é que ela sabe o que as pessoas precisam? O que os entes federados precisam? Ela precisa ouvir esses entes federados. Como que eu ouço esses entes federados? Professora, como será que se ouve esses entes federados? Como que eu ouço? Chute. Através de representantes. Representantes eleitos que representam os estados. É para isso que serve aquele bando chamado senadores. Brincadeira, senadores. Meu pai é senador, professor. Estou brincando. Estou brincando. Bem brincadeira. Bem bobeira que eu falei. Para formar a vontade aqui da união, que é o poder central, eu preciso ouvir vontades parciais. Quem são essas vontades? Vontades dos estados, representadas pelos senadores. Por isso que o poder legislativo da união é bicameral. Porque eu tenho que ouvir a vontade parcial dos estados e tenho que ouvir também o povo. Por isso que eu ouço um e ouço outro e formo a vontade do todo. Vocês entenderam isso? Por isso que, para existir federalismo, tem que ter representação das vontades parciais na vontade total. Entendemos isso? Sim? Decoração? Balance? Sim. Sim. Ok. A próxima característica lá, possibilidade de intervenção federal. A intervenção federal é uma característica de manutenção da federação. Eu disse para vocês que não existe o direito de secessão. Não disse isso? Mas vai que Deus o livre, algum gaúcho, ela, com aquela carinha inocente, carinha assim de pessoa simpática, mas muito carismática, começa a angariar o alfartanço para a sua revolução farroupilha, a sua revolução rio-grandeste, e ela começa a mobilizar uma campanha separatista. O que pode acontecer? A União pode vir e intervir naquele Estado, naquele ente federativo. Para fazer o quê? Manter esse pacto indissolúvel. Então, a intervenção federal é uma das características existentes no federalismo, mas para manter o pacto enquanto indissolúvel. Certo? E a última característica, que está do outro lado lá, fala do controle jurisdicional de constitucionalidade. Constitucionalidade. Isso é bem importante. Vou colocar aqui, controle jurisdicional de constitucionalidade. Olha só, todo Estado federado que se preze, eu preciso ter alguém que diga se uma coisa viola ou não a Constituição. Faz sentido? Tem que fazer sentido. A Constituição está lá, linda, bela, maravilhosa. Todo mundo está dizendo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, sói. Aí o Estado, o ente federado, fala assim, quer saber a Constituição que se dane. Eu vou fazer do jeito que eu quero. E ele faz. Tem como alguém dizer, isso aí ter errado, isso aí não vai valer? Tem que ter. Tem que ter um órgão que vai dizer, isso aqui é inconstitucional, isso aqui não vale não, isso aqui está fora. Esse órgão é o que nós chamamos de controle jurisdicional de constitucionalidade. A SESP trouxe uma questão em 2015, falando e chamando isso de tribunal constitucional. Tecnicamente não é a melhor expressão, mas a SESP é a SESP. Estou prendendo a mala. Não pode. Está certo. A pergunta do colega, o pessoal do online que está assistindo, é a seguinte. A intervenção federal pode ocorrer em municípios? Não. A intervenção, existem dois tipos de intervenção. Faço um parênteses, porque tem questões sobre isso mesmo. Existe a chamada intervenção federal e a chamada intervenção estadual. Então vamos fazer um parênteses. A intervenção federal, que é o IF, ela ocorre necessariamente nos estados. A intervenção, enquanto instituto, ela sempre ocorre assim. O ente mais amplo intervém no ente menos amplo. Então a união intervém nos estados. E os estados vão intervir nos municípios. Então a intervenção estadual vai ocorrer nos municípios. Só que cuidado com essa questão. Se ela vier assim, a união nunca intervirá em municípios. Aí ela está errada. Porque nós temos uma exceção. Essa exceção são aqueles municípios localizados em territórios federais. Então territórios federais são autarquias da união. A gente vai ver isso em organização do estado. Dentro desses territórios podem ter municípios. Só que o território em si não é ente federado. Quem é ente federado são os municípios que estão lá dentro. Se esses municípios, por exemplo, querem se separar ou começam qualquer violação, por exemplo, a direitos humanos, uma coisa assim. Quem é que vai poder intervir? Daí nesse caso vai ser a união. Então cuidado. O colega falou assim. A união não intervirá em municípios. Está certo. A união não intervirá em municípios. A união nunca intervirá em municípios. Aí está errado. Porque ela pode intervir naqueles municípios desde que esses municípios estejam localizados em territórios federais. Tranquilo aqui? Respondido? Ok? Beleza. Ainda falei do controle do Tribunal Constitucional. Bem importante. Ter um órgão do Poder Judiciário que faz o controle da constitucionalidade das normas. Aí eu pergunto para vocês. Eu posso alterar esse modelo de Estado federado? Vou imaginar, professora, não está funcionando. Esse negócio de União, Estado, coisa. Vamos mudar isso aí? Vamos transformar tudo em um Estado unitário e deixar a União mandar em tudo? Pode fazer isso? Não. Por quê? Porque o modelo federativo, que é a nossa forma de Estado, é considerada como cláusula pétrea. Cláusula pétrea. No senhor, o que é cláusula pétrea? Você é chônior, teteia, que está engatinhando no mundo do saber. O que é cláusula pétrea? A constituição, quando ela foi feita, os caras falaram assim. Bacana essa constituição. Bonitinha. Simpática. Legal. Cidadã. Aí eu queria saber, a gente pode mudar ela? Nem tinham terminado de fazer, já queriam mudar ela. Aí o legislador constituinte lá, quem fez a constituição, falou assim, é, pode mudar. Só que vai ter um núcleo, um grupo de direitos que eles não podem ser abolidos. Nesse, você não vai poder mexer. A não ser para melhorar aqueles direitos lá previstos. Mas abolir você não pode. Esse núcleo é chamado de cláusula pétrea. E a nossa forma de Estado federativa é, portanto, uma cláusula pétrea. O que significa que eu não posso, no Estado brasileiro, abolir a nossa forma de Estado federativa. Tranquilo até aqui? Algumas características são relevantes também do federalismo brasileiro. Ele é um federalismo que se formou por desagregação. desagregação. O que é desagregação? Nós éramos, antes de ser um Estado federado, nós éramos um Estado unitário. Nós éramos uma coisa que se desagregou. Uma coisa que se descentralizou politicamente. Nós éramos um poder e eu formei vários outros poderes políticos. Formei a União, formei Estados, formei municípios e formei o Distrito Federal. A SESP veio em uma questão falando em federalismo segregador ou por segregação. E daí, gente, a criatividade da SESP é inacreditável. E daí o importante é você pensar. Eu disse que é por desagregação. Qual é o contrário de desagregação? Agregação. Então, desagregou, separou. Agregou, aglutinou. Então, se ele falar segregação, segregação, qual é o contrário de segregação? Agregação. Então, segregação está correta ou está errada? Está correta. Falar que o nosso modelo federativo é um modelo federativo segregador ou por segregação, está certo, porque a forma como ele foi criado foi se descentralizando politicamente. Então, pode vir outros sinônimos. O importante é você pensar. sempre é um modelo que, se separou. Era um Estado unitário que criou várias unidades políticas. Então, qualquer sinônimo disso vai estar correto. Tranquilo? Esse movimento de criação do federalismo brasileiro é chamado de movimento centrífugo. centrífugo, tipo da física? Quem lembra da física? Movimento centrípeto? Movimento centrífugo? Movimento retilíneo uniforme? Tangentes? Nossa! Que vida desgraçada nós já tivemos. E agora a gente pode ver isso de uma outra forma. De uma forma melhor. O que é o movimento centrífugo? O que a centrífuga faz da sua casa? Ela faz assim, Brussona. É isso mesmo. É isso mesmo. Ela faz o movimento de dentro para fora. Que foi isso que aconteceu? Era um Estado unitário que se desagregou. Era um Estado unitário que se descentralizou. Era uma coisa e se formaram várias outras coisas. Vários outros entes políticos. Então, o movimento centrífugo o que vai estar na sua prova? Centripeto. Aí está errado. O movimento é centrífugo. Ainda. A nossa estrutura federativa é chamada pela SESP de estrutura tríplice ou tricotômica. Federalismo tríplice ou tricotômico. Deixa eu pegar a preta aqui. É muito fácil entender o porquê disso. Quantos são os entes federativos? Nós temos a União, nós temos os Estados, nós temos os municípios. A pessoa tem o Distrito Federal também. Pois é. Só que o Distrito Federal tem uma característica muito interessante que uma hora ele se parece com o Estado e outra hora ele se parece com o município. Então, ele não tem algo próprio que eu poderia identificar como uma quarta estrutura. Então, eu coloco o Distrito Federal tipo assim aqui. E por que a estrutura então é chamada de tríplice? Porque eu tenho três grandes núcleos de poderes políticos. eu tenho a União, dentro da União eu tenho os Estados e dentro dos Estados eu tenho ainda os municípios. Por isso, essa é uma estrutura triple C ou tricotômica. Tranquilo até aqui? Mesmo? Ok. Esse é o nosso primeiro princípio fundamental. O nosso segundo princípio fundamental é o princípio republicano. Muitas questões de 2015 falando do princípio republicano. Eu acho isso ótimo. O que é o princípio republicano? Aqui eu tenho a definição do que nós chamamos de forma forma de governo. Quer continuar assistindo a essa aula sobre princípios fundamentais do direito constitucional? Então, continue e assista o nosso segundo vídeo, a continuação desta aula com a professora Adriane Faltz. E não esqueça, curta, compartilhe e comente. Quem sabe a professora Adriane Faltz não responde ao seu comentário. Obrigado.